Eu, eu posso, tá no vídeo? Eu posso pegar alguma coisa? Pode, pode. O que é que faz? É, aqui, qual pode? O pequeno ou o maior? Não quero, quero um coadinho maior, disse. Aqui. Vem cá pra lá, mulher. É, tem chocolate? Isso, o sabor que você quiser. Isso aqui, o que é? Queijo com presunto. Aí, tá vendo isso? Ó, tem queijo com alho. Na barra não tem isso, na barra não tem isso, não. Queijo, azeitona com queijo, calcicha, calabresa, ovo, risote de carne, risote de camarada.